Eu fico tão emocionada e admirada de ver a forma, né, de pessoas como você que tem esse estudo, que tem esse conhecimento, fala e permanece com amor, com esse brilho nos olhos, né, é tão lindo de ver. Eu quero que você conte um pouquinho mais o que veio primeiro, a questão do seu estudo e desse amor sendo alimentado juntamente com esse estudo. O que veio primeiro? A vontade pela arqueologia, pela filosofia, pelo estudo da Bíblia, como se iniciou esse amor. Foi uma coisa interessante. Eu entendo assim, Karina, Deus faz planos para nós todos os dias. Há muitas pessoas que estão nos ouvindo que pensam assim, qual o plano de Deus para a minha vida? No singular. Eu imagino que nem sempre é assim. O plano de Deus é que você seja feliz dentro das regras dele. Então imagine que, por exemplo, você agora é uma criancinha, uma garotinha de oito anos e o seu pai, com muito carinho, leva você até uma loja com um monte de brinquedos e fala assim, filhinha, pode escolher o brinquedo que você quiser, papai vai levar. Poxa, papai, mas qual que o seu quer que eu escolha? Eu estou na loja com você. Aqui você pode escolher o que você quiser. Então Deus, às vezes ele fala o seguinte, filho, escolha que eu vou pagar, desde que você escolha aqui dentro. Desde que você escolha com sabedoria, eu ajudarei você. Então Deus foi moldando a minha vida. Eu, quando eu estava no ensino médio, eu já queria fazer teologia. Eu queria servir na obra como um pastor e tal. Talvez uma reminiscência até da minha cultura católica, porque, e eu digo isso aqui com muito carinho no meu coração, algumas pessoas devem ter perguntado assim, mas por que ele mudou de religião? Eu posso até explicar isso mais à frente, se for necessário, mas eu quero dizer para vocês uma coisa muito séria. A igreja de Deus é maior do que a igreja que eu frequento, porque ela é feita dos sinceros que estão aqui e dos sinceros que estão lá fora e que discordam de mim. Tá certo? E dentro da igreja católica tem muitas pessoas maravilhosas, sinceras. E eu encontrei muito amor na igreja católica. Eu deixei de ser católico por uma questão doutrinária. Não foi por uma questão que me decepcionei com os homens, porque se decepciona com homens e mulheres em qualquer lugar. E o curioso, apenas um parênteses bem rápido para entrar nessa resposta... Se a gente se decepciona com a gente mesmo, e a gente acha que a gente se conhece, imagine com o próximo. Não, com certeza. Olha, o trânsito, nós estamos aqui no centro de São Paulo, e os paulistanos não vão ficar chateados comigo. Mas o trânsito aqui, às vezes, é caótico no horário do rush. Terrível. Quem já não tomou uma fechada de algum barbeiro ali? O pessoal chama de domingueiro, aquela coisa toda. Às vezes é uma moto, às vezes é um caminhão, aquela coisa toda. Mas ninguém desiste de dirigir por causa disso. Quem aí que é torcedor de futebol, que nunca decepcionou com o time, com o técnico, e ninguém deixa de vestir a camisa do time, mas com a igreja a gente deixa, porque decepcionou. Então, assim, decepções você tem em todos os lugares. Você tem que orar a Deus para que você não seja decepção para o outro. A partir disso, como eu falei, eu deixei a igreja católica para uma questão doutrinária. Não foi para uma questão de vulgarizar a fé de muitos irmãos católicos sinceros. E ali eu lembro que o padre, já falecido, Dom Sebastião Roque, depois virou bispo, eu ia para a casa paroquial, que era o meu refúgio. Porque a minha casa, eu já falei, era uma possilga emocional, muita violência do meu irmão. Aliás, muitas pessoas sofrem com isso, né? Pessoas que já estão no caminho de Deus, que são cristãos e falam, como eu faço? Eu deixo a minha família? Eu não deixo? Qual o seu conselho para esse... Eu repito as palavras do Cristo. Eu tento transformar a minha família? Eu tento ser um exemplo dentro de casa? Fora de casa? Você só tem... O Henrico só tem uma situação em que ele pode legitimamente desobedecer você. É se você der uma ordem contrária ao que Deus pediu para ele. É o único momento. Jesus falou, quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E não foi eu que os rejeitei. Teve uma situação em que eu fui expulso de casa. Depois eu posso contar mais detalhes disso. E então, antes de me tornar adventista, o meu conflito ali, eu ia para a casa do padre lá. E eu lembro que havia muitos livros de teologia que depois de muitos anos ele me doou a biblioteca dele. Então tinha livros de grego, hebraico, ele falava de Jerusalém. Então já tinha aquilo ali. Quando eu estava no ensino médio já adventista, ainda tinha aquela sede teológica. Eu queria servir na obra de Deus. E a única coisa que eu sabia de teologia é que a gente ia para uma universidade adventista, fazia o vestibular e tinha quatro anos para fazer o bacharel. Não sabia mais nada. Eu não sabia qual era o leque de matérias. Na verdade, eu cresci em um pastor. Ponto. Aí eu fui, fiz o vestibular, passei. Aí que eu comecei a ter as matérias. Quando eu tive a primeira matéria de introdução geral à Bíblia, com o falecido professor Pedro Polinário, que também dava valor de grego, teve uma coisa assim, eu falei assim, é isso aqui que eu quero. Quero estudar mais. E fiz o bacharel. Terminei o bacharel, fui trabalhar com um pastor no interior de Minas. Depois eu saí, pedi uma licença e fui estudar. Aí fui fazer o mestrado. Aí eu fiz o mestrado com os jesuítas. Eu me lembro até hoje, quando o superior da ordem falou comigo, por que você vai estudar aqui com os jesuítas? Eu falei, é porque vocês são os melhores. Eu procurei o mais difícil. Aí eu fiz o mestrado ali com eles, o único não católico lá. Eu fiz o mestrado em patrística, pais da igreja. Para quem não sabe, patrística são os primeiros autores do cristianismo pós-apostólico. Que escreveram ali entre o segundo século de nossa era até o quarto século aproximadamente. Então eu estudei os pais da igreja. Depois que eu fiz patrística, aí eu comecei um doutorado, que não pôde continuar, porque teve polêmica a minha posição lá no meio dos jesuítas. Eu ia até te perguntar, porque você já tendo um certo conhecimento de outra religião, do que você já tinha estudado, em algum momento aquilo iria se conflitar. Mas olha que interessante, eu posso dar um exemplo negativo e um exemplo positivo. Eu tive padres muito queridos que respeitaram a minha diferença de opinião. Eu me lembro do padre Francisco Taborda, professor de sacramentos. Sacramentos na visão católica não tem nada a ver com a visão evangélica ou protestante. E eu lembro que eu fiz um paper para ele e ele me deu nota máxima. E eu perguntei, padre, por que você me deu nota máxima? Ele falou assim, eu não dei nota pela sua conclusão, mas por sua coerência. Você argumentou bem. Nunca mais esqueci disso. Quando eu saí de lá também, que alguns não aceitavam ter um não católico ali dentro, a coisa foi parar até em Roma, um outro padre, Johann Konigs, belga, que ia ser meu orientador, ele tomou a iniciativa de pegar toda a minha papelada e mandar para São Paulo, para a Pontifícia Universidade Nossa Senhora da Assunção, Faculdade Nossa Senhora da Assunção, que hoje é ligada à PUC. Aí eu fui para São Paulo, e isso sem contar os colegas de sala, muito queridos. Eu reencontrei um deles recentemente, o padre Joãozinho, manda aqui o meu abraço para ele, beijo no coração, gente querida demais, e outros que eu conheci, muito queridos. E eu fui para São Paulo, então eu percebi que dá para discordar com classe. Sim. Sabe, com educação.